Por incrível que pareça, a minha história como tutora de cachorro começou não tem muito tempo. Foi quando eu fiz 24 anos e ganhei um filhotinho de Border Collie que eu batizei de Panqueca. Eu sou a Alica Destradora e a minha história com Panqueca não foi nem um pouco fofa como os filmes normalmente contam. Pelo contrário, nos primeiros 5 minutos com ele eu percebi que eu não tinha ideia de como se criava, como se educava um cachorro. Na época eu nem sonhava em ser a Alica Destradora, morava em apartamento e os primeiros dias com ele foram um caos total. Era xixi que eu couro pelo apartamento todo, meus pés e minhas mãos cheias de arranhões e roxos de tanta mordida. E minha casa sendo destruída cada dia um pouquinho mais. Eu não faço ideia de quantas saias e quantos vestidos o Panqueca furou ou puxou fio ou até rasgou com os dentinhos de agulha dele com as suas garrinhas afiadas. E quando eu usava uma roupa curta, quem sofria eram as minhas pernas. Eu até desisti de comprar roupas mais delicadas, comecei a usar só calçadinhos e confesso que eu perdi a vontade de usar minhas roupas novas porque eu morri de medo dele estragar na primeira usada. Eu tinha que ficar atenta o tempo inteiro pra ele não roubar nada meu, não roubar comida, não pegar alguma coisa e engolir. Porque cada segundo que eu não tivesse de olho nele, ele aprontava alguma coisa. Então toda vez que eu precisava sair de casa, eu tinha que tirar tudo do alcance dele e revisar a casa toda várias vezes pra ver se eu não tinha deixado nada dando sopa. Saia com o coração na mão e enquanto eu estivesse fora, eu ficava tensa querendo voltar logo porque eu ficava com medo de ter esquecido alguma coisa fora do lugar. Com medo dele dar algum jeito de fazer alguma bobagem e se machucar. E eu sempre tinha aquele pressentimento de que eu ia encontrar a casa destruída quando eu voltasse. Toda vez que eu colocava a chave na porta de casa, eu já começava a ficar ansiosa com o coração batendo rápido. Só de pensar no que ele poderia ter destruído, se ele teria se machucado, no quanto de dinheiro eu podia ter perdido ou no quanto eu teria que desembolsar em veterinário pra ele. Na época eu tinha uma ideia de que contratar adestrador era coisa de rico e que adestramento era só ensinar truques fofinhos e engraçados. E na verdade não era isso que eu precisava, né? Eu até já tinha ensinado uns truques e isso não tinha feito nenhuma diferença nos maus comportamentos do panqueca. Então lá fui eu estudar sobre essa espécie, ver se tinha algum manual pra ensinar um cachorro a se comportar dentro de um apartamento com seres humanos. Peguei alguns livros pra ler, assisti vários vídeos no YouTube e segui um monte de dicas. E cheguei à conclusão de que cada especialista acredita em uma coisa diferente e dá uma orientação diferente. Uns diziam que tinha que brigar, outros diziam que não podia brigar. Cheguei a cogitar a hipótese de contratar adestrador, mas na época eu não conseguia indicação de nenhum profissional. Todas as pessoas que tinham contratado adestrador falavam mal dos profissionais, falavam que não tinha adiantado nada, que os maus comportamentos continuavam. Uns até falavam que tinha melhorado por um tempo, mas que tinha voltado tudo depois. E uns falavam até que tinha piorado a situação. Eu tentei procurar na internet pra ver se eu encontrava alguém que eu sentisse confiança, mas eu morria de medo de colocar uma pessoa estranha dentro da minha casa. Sem indicação de uma pessoa conhecida, sabe? Perigoso, né? Fora que essa pessoa que se intitulava adestradora podia nem saber o que tava fazendo, só queria pegar meu dinheiro. Como que eu ia saber se as técnicas dela estavam certas? Se essa pessoa não ia machucar meu cachorro, traumatizar e de repente até piorar a situação? E se no melhor dos casos desse certo, será que eu ia saber perpetuar aquilo? Ou o panqueca ia voltar aos poucos a ser mal comportado? Aliás, será que faria alguma diferença? Será que eu conseguiria encontrar um bom profissional que realmente conseguisse resolver o meu problema? Ou será que eu ia simplesmente jogar fora um dinheiro que eu meio que nem tinha? Eu procurei bastante e tal, nisso se passaram algumas semanas e o panqueca chegou na puberdade. E com ela, novos comportamentos e comportamentos ainda piores. Ele começou a ficar chato pra comer, não queria mais obedecer as coisas que ele já sabia. Parecia pirraça, sabe? Parecia o que ele fazia pra chamar atenção, pra me desafiar. Começou a montar em outros cães, latir pros cachorros na rua, começou a puxar no passeio. E eu passei a odiar passear com panqueca, óbvio. Não tinha vontade nenhuma de levar ele comigo pra lugar nenhum. Eu morria de medo de ter cachorro solto na rua. Tinha medo de não conseguir controlar o panqueca, controlar a situação, sabe? E estragar o meu passeio. E poxa, eu trabalhava a semana toda pra chegar no final de semana e me estressar mais. Ao invés de relaxar e me divertir. Mas eu sabia que o panqueca precisava sair do apartamento, precisava se divertir também, né? Coitado. Eu acabei fazendo até o curso online, mas eu comecei a treinar e apareceram mil dúvidas, mil dificuldades. Nessa época eu já tinha outra cadelinha que eu adotei pra fazer companhia pro panqueca. Uma das dicas de internet que me mandou fazer isso. Mas eu percebia que eles não respondiam as técnicas e aos treinamentos do mesmo jeito, como eles deveriam. E quando isso acontecia, eu não sabia o que fazer. Porque nem o curso, nem os vídeos e nem nenhum livro me dava autonomia pra quando a exceção acontecia. Fora que eu nem entendia direito porque eu tinha que fazer determinadas coisas. Eu só fazia porque me mandavam fazer e quando não funcionava, eu ficava perdida. E assim, apesar dos meus cachorros saberem sentada, deitada, papada, blá 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 blá, o principal, que era a solução pros maus comportamentos, eu ainda não conseguia resolver. Os meus pães sabiam vários comandos, mas apresentavam os mesmos problemas de comportamento. E apesar de estudar bastante, eu ainda não era capaz de interpretar os sinais na linguagem corporal deles. Não sabia quando eles estavam desconfortáveis, quando eles estavam querendo interagir com o outro cachorro, ou quando eles estavam putos querendo atacar. E o pior é que eu não sabia o que fazer nessas situações. Deixa eu cheirar? Ensino a ignorar? Espero o cachorro passar? Tava perdidaça. Mas eu não me dei por vencida. Eu comecei a buscar estudos científicos mais atualizados, artigos, teses, feitas por gente respeitada, que fazia estudos aprofundados sobre cada um desses temas. Muitas vezes eu tinha material internacional sobre determinados assuntos, né? Mas eu lia, estudava, testava, participei até de congresso de adestramento. E vou te falar, me dediquei 100% a educar os meus cães. E foi aí que eu me liguei, que esse tempo todo eu tava tentando aplicar soluções genéricas pra cães diferentes. Eu não levava em consideração a individualidade dos meus cães, a personalidade deles, o tempo e o processo de aprendizado de cada um. Na mesma época, meu esposo decidiu estudar pra virar criador de cães da raça Borader Polly, e a gente acabou trazendo mais alguns cães de tempos em tempos. E aí eu comecei a ficar melhor nesse negócio de educar cachorro. De tanto estudar e aplicar as coisas que eu aprendia, eu comecei a ver resultados. Aí sim, meus cachorros começaram a se tornar sinônimo de felicidade plena. Porque eu passei a ter muito mais tranquilidade pra sair de casa, liberdade pra fazer o que eu quisesse, inclusive com eles. Minha rotina ficou muito mais prática, eu comecei a entender a linguagem deles, eles começaram a me entender também, e começaram a atender aquilo que eu solicitava. E por causa disso, eles foram se tornando as melhores companhias que eu podia ter. E em qualquer ocasião. Tudo que eu fosse fazer, eu queria levar meus cachorros, porque eu sentia orgulho deles, por eles serem educados, fofos, carinhosos. E eu tinha orgulho de mim também, por ter conseguido isso, né? E porque depois de estudar e saber o quanto isso era prejudicial pra saúde mental dos cães, eu definitivamente não queria que eles ficassem só em casa. Eu queria proporcionar uma vida divertida pra eles, queria que eles conhecessem coisas novas, se aventurassem. Enfim, que eles tivessem uma vida de cachorro. E cachorro não nasceu pra viver trancado. Aí nessa de sair com meus amigos pro bar, pra praia, etc, e levar meus cachorros junto, meus amigos começaram a perceber que eu parecia ter a situação ali sob controle, começaram a querer isso pra vida deles também. Vários me pediram ajuda com os cães deles, e pouco tempo depois já tinham falado de mim pra tanta gente, mostrado meu Instagram cheio de passeio com cachorro pra tantas pessoas, que eu já tava começando a ficar conhecida fora do meu círculo de amizades. Foi assim que eu acabei me tornando adestradora profissional. Me especializei em maus comportamentos, e com um tempo médio de 1 a 2 meses de treinamento presencial, os meus alunos humanos já desenvolviu autonomia pra treinarem seus cães sozinhos, sem precisar de mim. Eles aprendiam a analisar a situação, adaptar coisas que eles viam na internet pro problema deles, aprendiam a avaliar as dicas de internet pra ver se elas não iam piorar o comportamento dos cães deles. Resultado, em pouco tempo, eu já tinha reabilitado dezenas de cães, de mais de 20 raças diferentes, de várias idades, e com históricos e problemas comportamentais diversos. Mais ou menos nessa mesma época, os primeiros filhotinhos do canil chegaram. Eu ajudei o meu esposo a selecionar boas famílias pra eles, e na hora que eu ia conversar com os futuros tutores, eu via que a grande maioria deles era completamente despreparado, assim como eu era. E eu ficava com o coração na mão de pensar em entregar um filhotinho na mão de uma pessoa que talvez não tivesse capacidade de educar e cuidar bem, que talvez fosse fazer as mesmas merdas que eu fiz com panqueca. Então eu conversava com os tutores e dava mil recomendações, e depois de um tempinho, a gente decidiu que só ia entregar os filhotes pros tutores mediante a participação de um aulão de adestramento, manejo e cuidado. Que eu mesma desenvolvi, que inclusive inspirou a criação de um dos meus cursos online. A gente teve um feedback maravilhoso, ajudei dezenas de tutores iniciantes e vários filhotinhos. Criei um blog sobre adestramento que recebia mais de 10 mil acessos por dia. Comecei a postar vídeo no YouTube com centenas de milhares de visualizações. Comecei a dar palestra e fazer workshop em parceria com algumas ONGs. Uma delas fazia a feira de adoção oficial da minha cidade, Niterói. E por causa disso, eu acabei sendo convidada a ser palestrante oficial da feira e de vários outros eventos promovidos pela prefeitura. Comecei a criar conteúdo pra outras organizações ligadas ao setor PEC. E depois de ajudar tantas pessoas a responder tantas dúvidas, comecei a perceber que as dificuldades e os erros eram sempre os mesmos. E em geral, os problemas comportamentais dos cães surgiam pelos mesmos motivos. Eu percebia que a convivência caótica com os cães levava a grandes frustrações. Isso diminuía a motivação, a persistência e até a confiança dos tutores em uma possível melhora. E esse era um ciclo vicioso que só piorava a situação a cada dia. As pessoas tinham preguiça de tentar porque nada dava certo. Ou quando dava certo, muitas vezes não durava e o cachorro voltava a dar problema. Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida foi a frase Me ajuda, Ali, que já segui um monte de dica, mas nada deu certo. Muita gente acabava desistindo e dando um jeitinho, usando táticas pra burlar os problemas. Trancar o cachorro quando? Chega a visita, quando tem comida na mesa, quando precisa barrer a casa, quando precisa estender roupa. Subornar o cachorro com comida pra conseguir manusear, pra conseguir pegar o cachorro, pra conseguir dar um remédio. Mandar pra pet shop porque não consegue dar banho nem escovar sozinho. Pagar veterinário pra cortar a unha e limpar o ouvido. As pessoas até paravam de viajar porque não tinham com quem deixar o cachorro, porque ele não se adaptava em hospedagem pet. E era impossível deixar com alguém que eles já conhecessem por causa do mau comportamento. Sem contar que nem todo mundo da família estava disposto a ajudar. Nem todo mundo queria ou podia dedicar tempo a resolver os problemas e queria uma solução meio mágica. Um truque. As pessoas ficavam tão desesperadas e tão estressadas que eu já vi muitas vezes os problemas com o cachorro se refletir em conflito no casal, na família, brigas e até separação. E vendo tudo isso acontecer, eu percebi que não adiantava eu focar só nos maus comportamentos do cachorro. Eu precisava também ensinar as pessoas a passarem por essa jornada de uma forma menos estressante, mais leve e mais gratificante. Foi aí que eu desenvolvi um método pensado não só no cachorro, mas também nas necessidades do ser humano. Pra incluir o adestramento na rotina da casa e da família de forma leve, fácil e eficiente. E ainda pra potencializar os resultados, proporcionando mudanças significativas e duradouras em um espaço curto de tempo. Em 2019, com a pandemia, eu cancelei todos os meus treinamentos presenciais. Ao mesmo tempo, o Aulão dos Dutores dos Filhotes passou a ser online. Eu tive que adaptar as minhas técnicas pra conseguir atender meus alunos à distância. E eu comecei a receber inúmeros pedidos de adestramento consultoria online. Foi aí que eu me toquei que, através do digital, eu podia levar a informação pra um número muito maior de tutores. Eu vou confessar que eu era meio cética com esse negócio de adestramento online, mas os resultados dos meus alunos online eram tão bons que, às vezes, superavam os alunos presenciais. E eu acredito que isso acontecia porque eles conseguiam assistir as aulas sempre que tinham um tempinho livre. E com calma, conseguiam anotar, praticar, rever as aulas várias vezes, corrigir os errinhos e melhorar o desempenho. Potencializando e acelerando as mudanças. E o principal é que eles não dependiam de ter horário livre na minha agenda, que fosse compatível com os deles. Porque chegou um momento que a minha agenda estava sempre lotada e eu deixava de ajudar muita gente. E aí, desde então, eu decidi parar definitivamente com os treinamentos presenciais pra focar em desenvolver materiais cada vez mais didáticos e fáceis de serem colocados em práticas, até mesmo por tutores que não tinham experiência nenhuma. Produzi muito conteúdo pro Instagram e pro YouTube. Fui convidada pra participar de podcast, me tornei parceira das melhores marcas nacionais de produtos pet. Criei a comunidade dos cachorreiros pra reunir pessoas com o mesmo objetivo, promover a qualidade de vida pros seus cães e melhorar a convivência com eles. Descobri minha missão, que é compartilhar meu conhecimento, motivar pessoas a investirem na educação dos seus cães e com isso transformar vidas. Comecei a juntar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 8 anos como adestradora em um curso online, onde os tutores podiam ter acesso ao meu método. E assim surgiu a jornada da obediência básica. A jornada é um curso de mais de 20 aulas gravadas, de 15 a 20 minutos cada, onde eu ensino a linguagem canina, pra você decifrar o que seu peludo tá tentando comunicar pra você e pra você ser capaz de ensinar a linguagem humana ao seu cão pra ele te compreender e conseguir te obedecer. Com um entendimento mais fluido e um vínculo afetivo maior, é natural que ele preste mais atenção em você e tente seguir as regras. Na jornada da obediência básica, eu te ensino estratégias simples pra estreitar os laços afetivos com o seu cão, pra que ele confie em você e dessa forma ele te atenda. Pra sua rotina ficar mais fácil, pra você conseguir manusear, escovar os pelos, os dentes, dar banho, cortar unhas, dar vacina, fazer exames, enfim, o que vocês precisarem em qualquer situação. São cinco módulos com conteúdo aprofundado que eu ensino de uma forma leve pra facilitar a assimilação e a aplicação. Ao final de cada aula tem um dever de casa simples e prático pra você e seu cachorro avançarem no aprendizado gradualmente, na sequência certa, desviando das maiores dificuldades. Eu ensino noções sobre comportamento, vocalizações, expressões faciais e linguagem corporal canina. Ensino técnicas pra aplicar esses conhecimentos no treinamento do seu cão. Eu ensino exercícios pra tratar medo de sons altos, medo de água, banho, piscina, praia, etc. Medo e reatividade a pessoas, outros cães e outros animais. Eu te mostro como você deve ensinar o seu cão a colocar colher e guia de forma calma e ordenada, passear tranquilamente, receber medicação, vacina e outros tratamentos veterinários, fazer escovação de pelos, dentes e corte de unha, fazer as necessidades no lugar certo. Você também aprende a evitar, diminuir ou tratar roubo de comida e objetos pessoais, pulos excessivos e brincadeiras brutas, possessividade com brinquedos e comida, agressividade, ataque ou percepção a objetos, ansiedade de separação. Eu mostro passo a passo como ensinar comandos indispensáveis pra boa convivência com seu cachorro, como pega, solta, vem, fica, senta e deita. E mais outros seis comandos super úteis e muitas ideias de adaptações para criar novos truques a partir desses, pra você e seu cão continuarem exercitando a comunicação e permanecerem motivados durante toda a vida. Na jornada da obediência básica, você vai ter acesso a um guia com os dois principais métodos de treinamento de truques e comandos, com técnicas pra você usar esses comandos pra ensinar regras e bons comportamentos. Você também vai ter acesso a um guia de preparação pro treino, pra potencializar o aprendizado, com soluções pras dúvidas, obstáculos e dificuldades mais comuns entre os tutores. Você vai ter acesso a um checklist de maus comportamentos pra acompanhar a evolução do seu cachorro. Quatro exercícios de enriquecimento ambiental, com materiais baratos e embalagens aproveitadas, com passo a passo pra confecção, apresentação ao seu cachorro e introdução na rotina da casa. Na jornada você vai cortar caminho e vai poder pegar as minhas indicações pros melhores produtos e marcas de produto pet. Desde brinquedos, separados por idade e porte, a acessórios pra facilitar a nossa vida e a nossa rotina. Com links rápidos pras lojas mais confiáveis e com os melhores preços. Além de tudo isso, você vai ter acesso a comunidade exclusiva de alunos, onde é possível conversar com outros tutores, trocar experiências, indicações de produtos, serviços, lojas, cupons de desconto, promoções e tirar dúvida diretamente comigo. Como se não bastasse tudo isso, você vai ter acesso a todas as aulas do curso, por um ano, pra poder rever quantas vezes você quiser nesse período. Você pode estar pensando que deve ser mais fácil, ou até mais barato, contratar um adestrador, do que fazer esse curso todo e ainda ter que estudar e praticar, né? Por isso eu vou te dar agora uma noção dos preços de serviços de adestramento praticados no mercado hoje em dia. Em geral, um adestrador cobra de R$70 a R$100 por hora a aula. Se for cidade grande, é provável que seja até mais caro. E deve levar pelo menos uns dois meses pra treinar um cachorro, fazendo duas ou três aulas por semana. Se o seu cachorro tiver poucos problemas pra resolver. Então faz as contas aí. Três aulas por semana, em quatro semanas dá 12 aulas por mês. Cada aula, a R$100, você vai ter que desembolsar R$1.200 por mês. Ou seja, em dois meses de treinamento, R$2.400 em total. E pode ser que você tenha que fazer isso por mais tempo ainda. Por exemplo, se o seu cachorro tiver maus comportamentos mais complexos, que levem mais tempo pra tratar, como medo, reatividade e agressividade. Se o adestrador não resolver, talvez você precise colocar o seu cachorro em uma escolinha. E cada mês da escolinha custa em torno de R$300 mais R$150 de transporte. Isso se for uma vez na semana. E exatamente como no caso do adestrador, os cães precisam ficar dois, três meses pra eliminarem os maus comportamentos. Então vai ser em torno de R$1.350 de investimento. Mas assim que seu cachorro sair de lá e voltar pra casa, você vai precisar chamar o adestrador pra continuar o treinamento presencial. Pra te ensinar a perpetuar os treinamentos e não desfazer o trabalho feito na escolinha. Ou seja, vai ser muito mais do que esses R$1.350. Pra você ter ideia, no meu treinamento presencial até 2019, eu cobrava R$2.000 por mês pra dar seis horas de aula, que eram três aulas de 30 minutos por semana. Sendo que, dentro dessas seis horas, contavam os momentos em que os tutores estavam treinando seus cães pra que eu pudesse corrigir e ajustar e etc. Ou seja, conteúdo mesmo era ao menos de três horas por mês, por esse valor de R$2.000. Se você tentar economizar e fazer uma consultoria, eu cobro R$900 pra conversar por duas horas online. Ou seja, o preço justo a se pagar pelos cinco módulos da Jornada da Obediência Básica, que tem muitas horas a mais de conteúdo denso, e esse monte de bônus, seria em torno de uns R$3.000. Mas como essa vai ser a segunda turma do curso, eu tô fazendo um preço especial. Você vai pagar menos da metade desse valor por um ano inteirinho de acesso a todas as aulas. Na verdade, você não vai pagar nem metade da metade. O curso completo, sem nenhum bônus, custa R$430. Mas, você tem hoje a oportunidade de fazer toda a jornada e ter acesso a todos os bônus, pagando menos ainda. Se você se inscrever até o dia 18 de março, você garante seu acesso por R$390. E de quebra, ainda ganha um presente meu. O meu e-book com mais de 28 ideias de atividades de enriquecimento ambiental. Pra gastar energia do seu peludo, promover estímulos pro cérebro, aumentando a produção de hormônios do bem-estar, diminuindo o estresse e as destruições em casa. No e-book tem indicação dos melhores brinquedos com links pra comprar, mas também tem muitas ideias de faça você mesmo. Práticos e rápidos, com materiais super baratos e até a custo zero, reaproveitando embalagens usadas. Tem passo a passo pra confeccionar, pra apresentar pro seu cão da maneira correta. As atividades estão organizadas por nível de dificuldade, pra você começar pela mais fácil, e seu cachorro gradualmente ir aprendendo a fazer as atividades mais complexas. Sem exigir que você tenha que dedicar muito do seu tempo a ensinar e monitorar. Esse e-book tá à venda hoje por R$29, Então, no total, você vai economizar quase R$70. Depois do dia 18, o curso vai voltar ao preço normal, você perde esse presente, e obviamente o investimento pra entrar nas próximas turmas, que vão ser daqui a alguns meses, vai ser maior. Essa é a única oportunidade que você vai ter de fazer a jornada por esse preço e com esse bônus. Então eu sugiro que você se inscreva logo, ou pelo menos emita o boleto antes do dia 18. Se por acaso você se inscrever nessa turma e achar que não é pra você, que você não vai conseguir assistir, ou simplesmente se arrepender por qualquer motivo, você tem sete dias pra pedir o seu dinheiro de volta. É só apertar um botão que o seu reembolso é automático. Mas eu quero que você pare um pouquinho agora pra lembrar dos maus comportamentos do seu cão. Aqueles que tiram você do sério, que te deixam extremamente frustrado, e que fazem você perder a motivação. Agora se imagina passando os próximos meses, até o final desse ano, enfrentando os mesmos problemas com o seu cão. Você continuando estressado, frustrado, e a cada dia a situação ainda piorando um pouquinho. Agora se imagina dividindo a vida com ele pelos próximos 5, 10 anos na mesma situação. Imagina o seu cachorro idoso, precisando de cuidados, e você precisando dar assistência a ele, dar medicação diariamente, tratar ferimentos, fazer exame, e não conseguindo, porque ele simplesmente não deixa. Imagina a dificuldade de uma vida assim, tanto pra você quanto pra ele. Mas nem precisa pensar na velhice, imagina você tendo um próximo cachorro, e ele começando desde cedo a apresentar todos esses mesmos problemas, ou problemas diferentes, ainda mais difíceis de lidar, e você não sabendo o que fazer. E o pior, sabendo que eles poderiam ter sido evitados, com mudanças simples, e treininhos rápidos, que depois vão se tornando hábitos naturais, tanto pra você quanto pra ele. Depois de saber de tudo isso, eu sinto muito te informar, mas você só tem 3 opções. A primeira é, ignorar tudo que você ouviu até agora, e ficar refém das táticas pra burlar os problemas, viver trancando cachorro, subornando com comida, mandando pra pet ou pro vet, parando de passear com ele, parando de viajar, até o momento que os problemas comportamentais vão estar te incomodando e te limitando tanto, que você não tenha outra alternativa, a não ser contratar um adestrador. Pagar caro, colocar uma pessoa desconhecida dentro da sua casa, que por mais que você tenha referência e indicações, pode fazer uso de força, pode aplicar técnicas ultrapassadas, e equipamentos que causem dor, e pode não resolver nada, ou piorar o comportamento do seu cachorro. A segunda opção que você tem, é tentar resolver os problemas como eu fiz, lá no começo, buscando sozinho a ajuda de um amigo, dica de internet, vídeo, etc, que também pode estar tudo desatualizado, você obrigatoriamente vai ter que estudar e praticar da mesma forma, só que você vai errar muito mais, então vai demorar muito mais tempo pra alcançar uma melhora. Isso se você conseguir alguma melhora, porque assim como eu, pode ser que você não consiga resolver nenhum problema, e pode ser que os maus comportamentos, que já existem, se intensifiquem, ou que surjam outros novos maus comportamentos. E a terceira opção que você tem, é se inscrever na jornada, ter acesso ao meu método, assistir as primeiras aulas, colocar em prática, e ver uma melhora imediata no comportamento do seu cão, e se mesmo assim você achar que não valeu a pena, pedir o seu dinheiro de volta, e um estalar de dedos. Abaixo desse vídeo, tem um botão que leva pra uma página, onde tem todas essas informações, onde você pode se inscrever na jornada, e começar a assistir as aulas imediatamente. Se você tiver alguma dúvida, você ainda pode me mandar um e-mail, ou perguntar lá na comunidade dos cachorreiros, ou no meu Instagram. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Quero inclusive te mostrar um depoimento, que me deu um quentinho coração, de uma das minhas alunas da jornada, a Bia. Reativa somos homens, mas o maior problema, que mais me incomodava, não era nem a reatividade, era o comportamento dele em casa. Ele era muito insubordinado, ele me afrontava muito, ele fazia muita besteira, que eram aquelas besteiras que a gente fala, cara, está chamando a atenção, mas por que ele está chamando a atenção? Ele passeia todos os dias, ele recebe carinho, ele tem comida na hora que ele precisa. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está revirando o lixo? Por que ele está fazendo xixi na minha cama? Qualquer coisa que eu tentasse ensinar pra ele, era complicado. E eu não entendi o porquê dele não responder, porque na minha cabeça eu estava fazendo tudo que você vê nos vídeos, na internet, e fala, olha, faz assim, é sensado, e ele vai te obedecer, ele vai sentar, ele vai deitar, e por que o meu cachorro, por que comigo, o que eu estava fazendo de errado, que o meu cachorro não estava respondendo? Me frustrei de todas as formas possíveis, como tutora, e eu não consegui obter um resultado positivo, sabe? Eu não sentir que eu era correspondida, era muito difícil, é uma dor, sabe, que a gente sente. A maior dificuldade era não ficar muito puta. Essa era a minha maior dificuldade, porque você tenta de um jeito x, y, z, e nada dá resultado, você fica muito puto. E aí eu já ia treinar ele muito puta, sabe? Eu já ia fazer as coisas com ele, pensando, cara, eu vou fazer só porque é minha obrigação como mãe, porque responder eu sei que ele não vai, eu sei que ele não vai me obedecer, já sei. Sempre achei ele muito incompreendido, e que era por isso que ele se revoltava, sabe? Por isso que ele fazia tanta besteira, porque eu tinha a impressão de que ele estava querendo falar alguma coisa, ele estava expressando aquilo, eu não estava entendendo, e aí ele explodia e fazia alguma merda muito grande, entendeu? O Zico passou por uns três ou quatro adestradores presenciais. E eu acho que o maior problema, primeiro, eu estava tentando terceirizar muito o problema, cada um era um método diferente, e para o Zico, que é um cachorro especial, ele tem um temperamento, ele tem problema neurológico. A longo prazo, os métodos que a gente tentou não funcionaram. Alguns até deram resultados mais imediatos, mas aí passava um mês, a gente voltava para a estaca zero. Eu consegui, depois de tantas tentativas frustradas, eu consegui entender que o problema não estava nele. O problema está em mim, eu vou fazer o quê? Vou contratar um adestrador para me adestrar? A maior meta e o meu maior objetivo, eu acho que era conseguir entender o que estava acontecendo, o que se passava na cabeça do Zico, e conseguir fazer com que ele compreendesse que eu estava querendo ajudar, sabe? A jornada tem lá os modos, quando você compra, né? Lá no início, de como entender o seu cão, antes de você, de fato, começar a trabalhar com ele. Isso, para mim, era a parte mais importante de comprar um curso online, era ter certeza de que eu ia compreender o cachorro, compreender o problema, como que eu ia resolver. A minha primeira impressão foi que ele era muito didático, assim, é muito claro, objetivo e fácil de entender. Tem lá, desde a apresentação, natureza canina, linguagem corporal, aí vai mão na massa, ele é bem completo, assim. Era o que eu estava procurando, né? Uma coisa que me marcou, e que vai marcar para sempre, foi sobre a técnica de ignorar o cão. Foi o que eu mais fiz com o Zico, desde o dia que ele chegou. O Zico era um cachorro que latia muito, eu moro em apartamento. O que eu vou fazer? Aí, a resposta mais comum é o quê? Ignora que uma hora ele vai parar. E aquilo era doído para mim, mas quando eu fiz, eu não tinha noção que era doído para ele. E aí, na primeira aula, pronto, me esclareceu a minha vida. Eu não tinha vínculo com o Zico. Então, naquela primeira aula, eu falei, tá aí, a raiz do meu problema é essa. Desde que aquilo ficou claro na minha mente, eu comecei a olhar todos os problemas que a gente vinha enfrentando de uma outra maneira. Foi muito legal, porque depois que eu comecei os treinos, e criei uma rotina, foi criando um vínculo entre a gente. Até os treinos mesmo, né? Senta, deita. Isso foi o que mudou a minha vida, né? Foi parar de sentir tanta frustração com relação ao meu cachorro. A minha relação com ele, né? Eu agora não tenho mais medo do Zico apresentar novos problemas comportamentais, porque eu hoje me sinto segura para identificar e resolver. Entendeu? Essa é a melhor parte de você aprender a consertar seus próprios problemas, né? Você tem uma segurança de que se vier um próximo, se esse tiver um retrocesso por algum motivo, você vai saber como agir, entendeu? Você não vai ficar dependendo de uma outra pessoa. Para mim, isso é a melhor coisa do mundo, você se sentir independente para resolver seus próprios problemas. Você vai pagar uma vez um curso para você aprender a resolver os problemas que chegarem. Assim, não é um curso que você compra e aí cada módulo é um problema. Só que aí, cada cachorro tem um problema diferente. E aí, como é que você vai cobrir em um curso online todos os problemas de todos os cachorros do mundo? Impossível. É mais fácil você aprender, né? A identificar e resolver por conta própria. Hoje ele é um cachorro muito mais feliz, porque eu, como tutora, sou muito mais feliz também. E a melhor coisa, você fazer as coisas com o seu cachorro sentindo prazer. Para mim, era impossível. Por exemplo, sentar e tomar um café com o Zico aqui. Assim. Impossível. Ele ia ficar me mordendo, puxando minha roupa, latindo pra mim. Agora ele tá aí. Tá amando. Tá relaxado. Eu fico muito feliz em saber que tem muitos cães e muitos tutores levando uma vida muito melhor, mais feliz, mais leve, depois de entrarem pra jornada. Se você, assim como a Bia, quer promover a qualidade de vida pro seu cachorro, construir uma relação mais saudável com ele pelos próximos anos, se você não abre mão da sua felicidade, valoriza o seu tempo, a sua tranquilidade e o seu dinheiro, a gente com certeza vai se ver na jornada da obediência básica. Por isso, eu já vou dizer logo, tô te esperando na sala de aula. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.